Olá a todos e todas. Eu sou José Sequin, Superintendente Executivo do IES. Sejam muito bem-vindos a essa segunda série de episódios do IESCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Assim como na nossa primeira temporada, as gravações acontecem à distância. Espero que todos estejam bem, se protegendo, cuidando de sua saúde, evitando aglomerações, usando máscaras, fazendo higiene das mãos, etc. Faça um pedido a você que nos acompanha. Siga nosso podcast em sua plataforma predileta. Mas se você preferir acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, conheça nossos conteúdos exclusivos, deixe o seu like. Você que nos acompanhou na primeira temporada já sabe, nosso podcast trata de assuntos relativos à saúde suplementar. Buscamos com diferentes iniciativas e olhar para distintas perspectivas desse importante e complexo setor. Nessa segunda série, estamos debatendo o livro Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências, organizado pelo IESC em parceria com o Copedem e com o apoio da ESMAT, a obra assinada por 20 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, de forma gratuita, no nosso site www.iesc.org.br. No episódio de hoje, eu tenho a honra de convidar para a nossa conversa a professora doutora do Departamento de Contabilidade e Atuária da USP, Chapter Leader de Indicadores e Avaliação na Sul América, Companhia de Seguro Saúde, doutora Ana Carolina. E seu parceiro de escrita, Marcos Paulo Novaes, mestre em Economia, pós-graduado em Inteligência de Mercado e atualmente é o superintendente executivo e economista-chefe do sistema Abrange, Sinange, Sinog. Sejam muito bem-vindos, doutora Ana Carolina e Marcos Paulo. É um grande prazer ter vocês aqui hoje e muito obrigado por terem colaborado com o livro. Obrigada, Sequin, grande prazer falar com você, Marcos, superobrigada pela parceria ao IES, muito obrigada, né, que avisou o livro e vamos em frente. Marcos? Obrigado, Sequin, obrigado a todo o time, equipe, diretoria do IES pelo convite e também parabenizar ao Instituto por cumprir essa missão que é tão importante, né, de produzir, compartilhar e também divulgar conhecimento, né, porque só produzir não adianta, a gente tem que divulgar, ele tem que chegar na casa de todos. Obrigado, Marcos. Eu gostaria de começar a nossa conversa com uma breve explicação do tema tratado por vocês nesse capítulo. Doutora Ana Carolina, vocês fazem uma bela introdução, contando que o arranjo contratual dos planos de saúde teve início lá nos anos 50, no plano de metas, com o início da oferta de cobertura de assistência à saúde por meio de fundos mutuais das empresas. Quais outros detalhes dessa temática você poderia trazer para nós, Ana Carolina? A gente faz aqui, né, Sequin, a gente toca no eixo do financiamento do sistema de saúde suplementar brasileiro, né, e aí acho que é super importante a gente dizer o porquê que a gente está tocando no financiamento, né. A gente sabe que o core do nosso sistema, obviamente, é a forma como o cuidado é prestado. Essa ponta, ela é o que forma o que é importante dentro do nosso sistema de saúde suplementar, né, que algumas pessoas chamam de delivery e tudo mais. Mas o fato é que a organização desse delivery está muito conectada à forma como a gente financia e a forma como a gente financia também determina todo esse delivery. Então, a todo momento, é fundamental que a gente relembre os fundamentos que a gente está assentando o nosso sistema, né, a gente precisa sempre ter isso em mente. E aí, historicamente, né, a gente constituiu esse sistema baseado num arranjo que não depende exclusivamente da dinâmica pública. Então, nossa fotografia hoje, a gente está falando muito de frutos de escolhas no passado, né, em números a gente está falando de 47 milhões de vínculos contratuais, de cobertura médica, 25 milhões de vínculos de cobertura odontológica, uma movimentação financeira da ordem de 2,9% do PIB, né, com 2,4 milhões de empregos diretos, né, o que representa 5,2% do total de empregos formais no país. E aí vem sempre a pergunta, né, de que forma que o dinheiro está fluindo nesse sistema? Bom, a gente está hoje, então, ancorado no sistema mutualístico, né, o que isso significa? Significa que quem precisa usa, né, então a gente faz uma divisão de risco financeiro entre as pessoas, né, com uma transferência do gerenciamento desse risco para uma entidade que administra esses recursos financeiros. No caso do Brasil, as operadoras de planos de saúde, né. E aí, por que que a gente faz isso, né, por que que a gente resgata esse sistema tão antigo de compartilhamento de risco, né, porque esse sistema, ele é perfeito para endereçar a questão da incerteza pelo lado dos indivíduos, né, uma vez que a condição de adoecimento, ela é incerta, né, e em certo momento, em certa necessidade, a quantidade de tratamento que esses indivíduos vão precisar para poder restabelecer a sua condição de saúde, eu não tenho condições de prever individualmente o que vai ser necessário para um indivíduo, mas eu tenho condições de prever para um grande grupo, né, então, para esse grande grupo eu consigo conhecer essa média e aí o sistema motualístico é aquele que vai melhor atender a essa incerteza. O que vai acontecer daqui para frente, então, que é um pouco o que a gente discute no capítulo, é uma espécie de delegação desse risco para o mercado, os indivíduos fazem essa escolha via sistema motualístico e delegam para o mercado administrar esse risco. Vocês listam no seu texto seis relevantes falhas de mercado presentes no setor de saúde. Vamos comentar sobre elas? Marcos, gostaria de te ouvir sobre esse tema, por favor, Marcos, agora é a sua vez. Legal, Sequim. Bom, antes de até adentrar delas, eu até tenho um pequeno exemplo que também pode alcançar as pessoas e a gente consegue atrelar ao cenário que nós vivemos hoje na questão do COVID, mas é que se a gente olhar uma internação em média de COVID no Brasil, dá uns números aqui que não estão no livro, não puderam, não tivemos tempo de colocá-los lá, mas colocaremos com certeza quando tivermos uma nova edição, mas uma internação de COVID custa em média 45 mil reais, porque tem internações muito mais caras do que é 45, tem algumas mais baratas, mas a média é 45 mil, é uma internação cara. Mas o plano de saúde, o que ele propiciou? Quando 120 pessoas pagam o seu plano de saúde num mês, uma delas em termos de COVID, a gente vai ter recurso financeiro para tratar e curar essa pessoa, quer dizer, olha o sistema aí da solidariedade entre as pessoas funcionando muito bem, até mesmo num cenário de pandemia. Mas quando a gente fala aqui, entrando na questão da simetria de informação e da verdade dos problemas de mercado que a gente identifica nesse nosso setor, primeiro que acho que são grandes palavrões, a gente está falando aqui de problema de mercado, da simetria de informação. Para aqueles que não estudam o tema e o tema é antigo, ele é estudado até hoje, ele é recente. A academia está estudando o tempo todo que tipo de assimetria de informação, os prêmios nobres, inclusive, desse ano de economia, falam muito em a gente começar a estudar a economia real, porque é só ali que a gente, na campo das hipóteses, a gente não está conseguindo endereçar todos os problemas econômicos que a gente enfrenta. Então, é um tema super recente e, ao mesmo tempo, parecem grandes palavrões. Só para a gente pegar e colocar tudo em pratos limpos, uma economia como a gente idealizava, com 100 grandes falhas de mercado, uma economia perfeita, é quase quando a gente imagina o nosso mercado de commodities. Imagina que você vai comprar soja ou até mesmo, como a gente não compra muita soja, vamos pegar no óleo de soja no mercado. Você está comprando um produto que tem uma tarja dizendo exatamente a composição dele. Qual que é a dificuldade da gente escolher o óleo de soja? É nós entendermos aquilo que a gente está buscando dentro das tarjas e a gente escolheu um produto. Mas, a partir do momento que a gente escolheu, não temos dúvida da composição daquele produto. Agora, quando a gente fala que a gente vai comprar, por exemplo, um carro, e esse carro a gente não conhece muito bem a procedência, não conhecemos o dono anterior, nós não sabemos os problemas que podem ter interiormente esse carro. Nós não sabemos se ele pode ter algum problema sendo identificado, que, por essa razão, inclusive, o dono anterior dele estava vendendo o produto. Então, a gente tem uma dificuldade de assimilar ou de ter toda a informação disponível na aquisição daquele carro. E isso trouxe incerteza para a gente. No mercado de plantas de saúde, a gente tem incerteza de todos os lados. A gente tem falhas nesse mercado na hora de comprar ou na hora de pagar o prestador em vários momentos. Então, a gente cita, basicamente, são seis falhas. O consumo de cuidado de saúde gera externalidade, isso é fato. Se eu não cuido da minha saúde, as pessoas que estão ao meu lado ou próximas a mim provavelmente vão ser prejudicadas em algum momento. Aí eu estou falando por situações tanto de vírus, bactérias, a gente está falando até mesmo de saneamento básico. Quer dizer, o investimento em saneamento básico gera externalidade positiva porque reduz o volume de infecções, reduz, por exemplo, infecções em algumas doenças, inclusive transmissíveis como o DEN. Então, se a gente cuida bem desse cenário, a gente reduz o consumo de serviço de saúde, gera muita externalidade. A gente também tem barreiras à entrada. Operadoras de plano de saúde, a gente não é um negócio fácil de abrir e não poderia ser, porque ele tem que cobrir o risco de dar acesso à população a eventos que a gente não sabe qual é o custo. E ele poderia ir até o infinito. A gente sabe que a gente tem um limite do corpo humano de intervenção, mas financeiro não tem. Nesse mercado. Então, a gente tem um volume de capital substancial para ser colocado. Isso é uma grande barreira à entrada ao mercado. Então, você não tem realmente ali, não é um mercado onde várias operadoras vão entrar e vão se aventurar nesse mercado. A gente também tem uma característica de que esse setor, na verdade, uma característica dele de ser um bem meritório. Quer dizer, o cidadão, ele ter acesso à saúde não pode ser uma escolha de renda ou uma escolha de cada um, mas ele é uma necessidade de todos. Quer dizer, o acesso é importante, ele não pode ser meritório, ele tem que ser amplo. E, por conta disso, a gente também não pode ali... A gente tem que ter alguma necessidade dentro desse plano de saúde, dentro desse mundo de pessoas, de dar acesso de forma equânime entre as pessoas que estão ali dentro desse mutualismo. Além disso, também, estar saudável gera uma utilidade individual, gera a minha capacidade de continuar, inclusive, trabalhando e oferindo renda, inclusive, para poder permanecer ali, manter, garantir a continuidade da nossa vida e também das nossas famílias. A gente tem certezas também relacionadas, pelo lado da demanda, a incerteza quanto ao momento, quanto à necessidade e quanto à quantidade de serviço de saúde que nós vamos precisar. Nenhum de nós sabe quando vamos precisar. Nós não sabemos, por exemplo, no cenário atual, se por acaso amanhã ou depois de amanhã ou mais à frente nós vamos contrair um vírus como o Covid. A gente tem certeza total e isso é uma grande dificuldade que traz para a questão da precificação e dar valor ao plano de saúde. Além disso, na verdade, a última delas também são as incertezas que permeiam as relações que esse mercado possui. Então, só para citar uma delas, e aí é um dos exemplos que a gente coloca no livro, nós temos aqui não só uma relação da operadora com o consumidor beneficiário, mas uma relação da operadora com o médico, com o hospital, e você tem toda uma dificuldade de alinhar todos de modo que, com transparência total de indicadores e de resultados clínicos e assistenciais, a gente consiga fazer com que todos trabalhem em prol de um benefício único. Então, a gente tem uma diferença de saber monitorar para saber se a melhor assistência está sendo entregue ou se está no melhor caminho. Sem contar também que o próprio médico tem uma dificuldade de conhecer a saúde do beneficiário. Afinal, às vezes, é a primeira consulta, ele não conhece a longa história desse beneficiário e a história de saúde dele. Então, esses são alguns, são seis pontos ali que a gente denota no livro e que a gente dá bastante destaque para eles. Obrigado, Marcos. O assunto é, de fato, complexo e merece explicações delongadas, mas eu gostei bastante da explicação que você deu, que você chamou de quase que um palavrão da simetria da informação. É muito fácil entender quando você pensa no carro usado. O vendedor conhece a história do carro usado, o comprador não conhece. Isso que é a simetria da informação. Muito bem ilustrado, Marcos. Obrigado pela sua contribuição. Agora, nessa questão de falhas de mercado, existe essa questão de externalidade. Eu acho que essa palavra é tão complicada quanto a anterior, a simetria de informação. Eu queria ouvir, então, agora a Ana Carolina sobre o que é essa externalidade, afinal de contas. Como ela se manifesta nessa área de planos de saúde. Ana Carolina, sua vez. Vamos pegar especificamente, então, o caso das vacinas. Então, as vacinas, de fato, são um exemplo bem clássico de externalidades positivas. Então, o que isso significa? O que vai acontecer com uma pessoa individualmente, ela depende do comportamento das demais pessoas. Ou seja, a minha decisão, por exemplo, a minha decisão individual de me vacinar, ela tem repercussão sobre a chance das pessoas que estão compartilhando o ambiente comigo ficarem doentes. Então, esse é o grande efeito da externalidade. Algo que é da alçada individual de decisão, ela acaba afetando o risco das outras pessoas que estão, no caso das vacinas, que estão convivendo. Tecnicamente, o que a gente fala? A gente chega à seguinte conclusão. A gente chega à conclusão de que o benefício coletivo, no caso da vacina, excede o benefício individual. Então, é aquele exemplo de a soma, o resultado da soma é maior do que as partes. Então, esse é o exemplo clássico. E aí, o que acontece? O que eu faço com essa informação? Esse é o grande ponto. Eu conheço essa dinâmica, mas o que eu faço? E aí, eu passo a ter uma questão aqui para resolver que, de novo, toca nas questões de financiamento. Então, vamos pensar. No caso da vacina, o que vai acontecer? Se a gente tiver uma fração de pessoas, uma quantidade de pessoas, que opta por não adquirir aquela vacina, gastando os seus recursos próprios, supondo aqui um mercado puramente privado, por alguma razão, ela não vê tanto valor individual e tudo mais, e a gente sabe que aquilo tem uma externalidade positiva, Então, a gente cria uma justificativa muito consensual de que o setor público tem que atuar. Por quê? Porque o benefício coletivo continua sendo muito mais alto do que o benefício individual. E aí, mais que isso, no caso das vacinas, passa a ser uma condição para erradicação de doenças, cujo contágio é ambiental. Ou seja, cabe, sim, ao setor público atuar como uma espécie de catalisador desses incentivos. E aí, cabe a ele retirar esse custo individual muito caro no aspecto do financiamento, de forma que ele agora passa a dizer, olha, o financiamento é a responsabilidade compulsória de todo mundo. Então, eu vou recolher taxas, impostos, vou centralizar esse recurso e vou devolver essa oferta gratuita para a sociedade. Então, a vacina, de fato, é um exemplo muito clássico de atuação pública, sem nenhuma dúvida, para os mais liberais, sem nenhuma dúvida. Muito bem, Ana Carolina. Muito oportuno essa sua observação e a sua explanação sobre a questão das vacinas. É o drama que vivemos hoje, não é? Com gente ainda não entendendo essa externalidade positiva para que você se refere no ato individual de adotar uma vacina. Então, assinem-se. Não hesitem. Você se protege, protege a sua família e toda a sociedade. Marcos Paulo, no capítulo, vocês fazem uma distinção entre economia da saúde e economia de cuidados de saúde. O que é isso, Marcos? Podem nos explicar essa distinção, essa diferença? Claro, Sequin. Primeiro, dizer que, apesar do termo ser simples, não é uma assimetria de informação, um problema informacional, problema de mercado. A gente está falando de economia da saúde e economia de cuidados da saúde. Termos relativamente simples, mas com uma denotação bastante complexa. Quando a gente está... Nós estamos nos referindo à economia da saúde, a gente está falando... Se a gente tentar simplificar ao máximo, a gente está tentando ver esse setor do lado da oferta e da demanda. Quando eu falo em economia da saúde, eu estou vendo o lado da oferta. Estou vendo a preparação, o setor produtivo que é movimentado pela saúde. Estou falando da função de oferta de serviços de saúde. E quando eu falo para a economia de cuidados da saúde, a gente está tentando remeter um pouco melhor os conceitos para o lado da demanda. Porque, afinal de contas, a oferta significa o quê? Significa fornecer um medicamento ou fornecer uma assistência, fornecer uma consulta, fornecer um exame, fornecer uma internação. Quanto mais internação, mais medicamentos, quanto mais exames, invariavelmente, com alguns resultados que podem extrapolar, mas se a gente pensar de forma simples e crua, quanto mais oferta de serviços, melhor. Agora, entretanto, quando a gente olha pelo lado da demanda, quer dizer que é a função de saúde, é o estado de saúde de cada um. Essa, quando a gente olha para essa variável, eventualmente, ela se comporta de forma diferente. Não é só acesso a mais serviços que vai solucionar, que vai levar ela para o melhor resultado. Aí envolve qual é a qualidade desse serviço. E aí envolve também que o excesso, às vezes, pode gerar, na verdade, um fator complicador à frente. Então, a gente tem que conseguir ali olhar para o todo, né? Olhar, olha, a oferta tem que ser, a gente precisa de uma boa oferta de serviços de saúde? Sim, precisamos. Mas a gente precisa verificar e olhar muito. Não é só dar acesso e muita oferta. Isso não vai solucionar a situação de saúde de cada um. Quando eu olho a variável do resultado, o resultado clínico. E aí a gente tem que olhar para a qualidade, temos que olhar também para mais e menos, né? E para ser eficiente, organizado, com bom cuidado ao paciente. Muito obrigado, Marcos, pela sua explanação. Acho que é super interessante essa categorização que vocês fazem aí. Vocês já mencionaram sobre bens meritórios, mas eu queria explorar um pouco mais. É meritório aquele ao qual todo cidadão deveria ter acesso. Talvez seja a gente tenha justificado tanto sistemas públicos universais de atenção à saúde, como é, por exemplo, o nosso SUS. Mas e na saúde suplementar? Como é que se concilia essa questão do bem meritório, o acesso, com, afinal de contas, a economicidade? O empreendedor individual coloca o seu capital para erguer uma operadora de saúde, que, obviamente, ele precisa de ter o retorno. Ana Carolina, quero ouvir seus comentários sobre isso. A gente fala muito em natureza meritória, na saúde, e ela está ancorada na ideia de direito ao acesso. Então, ela está, inclusive, presente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que vai dizer lá claramente, sistemas devem assegurar uma vida saudável e promover bem-estar para todos e todas em todas as idades. Esses objetivos também trabalham algumas métricas, como, por exemplo, melhoria dos indicadores de saúde populacional, e vão tocar numa questão que eu entendo que é crucial aqui para a gente começar a discutir no Brasil, a visão de futuro dos sistemas de saúde. E aí eles vão falar em sistemas de saúde com coberturas universais e acessíveis. Aqui tem um ponto que é muito importante a gente ter clareza. Não há qualquer direcionamento no sentido de financiamento e provimento público. A gente não está amarrando, embora eu sei que se tenha completa razão, lá atrás, essa parece ser a grande justificativa, mas promover o acesso amplo não significa necessariamente que essa gestão vai ser pública, que esse provimento vai ser público. Todas essas funções podem ser exercidas pelo setor privado em um ambiente regulado. Aliás, eu diria particularmente que em muitas e muitas situações o setor privado é expressivamente mais eficiente e capaz de organizar gerir esse mercado do que o setor público. Em função da complexidade, em função da dinâmica muito acelerada, dinâmica tecnológica muito acelerada, em função da quantidade de recursos humanos que ele demanda. Então, eu diria que ele exige uma velocidade que pode ser que a gente não tenha no setor público. Então, eu diria assim, com muita tranquilidade que equidade é uma diretriz super importante, que a gente precisa perseguir a equidade. E a gente pode, a partir dessa diretriz, trabalhar, por exemplo, para viabilizar ampliação do acesso ao sistema de saúde do suplementar brasileiro. Como? A gente tem falado isso há alguns anos através de produtos que sejam sustentáveis. Então, a gente tem todo o embasamento, tudo a favor para poder trabalhar em prol de um sistema eficiente, um sistema que tenha, que oferte produtos que são sustentáveis a preços acessíveis, que caibam na renda da nossa população. o país atravessa uma crise atrás da outra e isso precisa estar muito claro. Então, não há, nesse sentido, uma incompatibilidade entre as coisas. Tudo que a gente precisa vislumbrar com esses números enormes que a gente tem no setor de saúde do suplementar é que a gente pode ir mais longe ainda. E, sim, isso está em linha com as diretrizes de desenvolvimento sustentável da ONU, isso está em linha com melhorias de cobertura e indicadores de saúde populacional, uma vez que a gente tem se configurado, o mercado brasileiro tem se mostrado eficiente para ofertar e organizar toda essa gestão de saúde, que é extremamente complexa. Muito obrigado pela resposta. Será que eu podia sumarizar o raciocínio complexo que você fez em algo bem simples que diga, olha, um bem meritório não necessariamente tem que ser gratuito? Você concordaria com isso? Na verdade, não existem, não existe gratuidade para nada, eu sou dessas que não tem almoço grátis, o bem meritório de maneira nenhuma a gente está falando de um acesso via um sistema universal que não te cobra nada diretamente, porque é claro que mesmo um sistema universal público, ele precisa de uma fonte de financiamento e essa fonte é a própria sociedade, mas você pode simplificar isso aqui, eu diria que com certeza, e quando a gente fala de acesso, é de um acesso que sim, seja cada vez mais equânimo, não tem sentido eu ter um rol muito diferente de acessos, isso faz pouco sentido quando a gente pensa em quanto sociedade, é que eu acho a nossa sociedade se acostumou a, entre aspas, gratuidade, porque no sistema público, no ponto de uso, o indivíduo não paga nada, ele nem percebe que está pagando para manter o sistema público de saúde, porque ele paga pelos impostos que são invisíveis para ele, não os vê, ele sente no valor que paga, mas ele não os vê embutidos ali dentro, então isso confunde um pouco as cabeças, aproveitando que vocês fazem uma citação do Satterweight, 79, depois encontro o Linha 81, que menciona um pouco a falta de conhecimento dos pessoas que precisam de sistema de saúde, de quais são as características dos prestadores, o que se pode esperar de uma situação dessas, Marcos Paola? Esse é uma pergunta que não está restrita a Brasil, que a gente não pode falar que a Jabucati, primeiro que os pesquisadores nem são brasileiros, mas é uma pergunta que coloca todo mundo sobre uma dificuldade muito grande de alinhar ali oferta e demanda em serviço de saúde. Eu vou dar um exemplo também, trazendo um pouco para a minha realidade, momento em que eu me senti muito mal e eu trabalho nesse setor há 12 anos. Um grande amigo precisava fazer uma cirurgia, uma cirurgia um pouquinho mais complexa, digamos de média complexidade, envolvia procedimento cirúrgico de fato, e ele veio me perguntar o seguinte, olha, meu plano é muito bom, eu tenho acesso a praticamente todos os hospitais de São Paulo, me indica qual hospital que eu tenho que ir, qual que você acha que é melhor. E eu não sabia dizer, eu não sei dizer, eu não sei dizer qual é melhor, eu não sei dizer qual tem as menores taxas de infecção, por exemplo, inclusive, na verdade, porque em alguns momentos hospitais que são muito bem conceituados, eu descobri que tem taxas de infecção hospitalar maior do que o hospital que é um pouco menos conceituado. E aí eu percebo, quando a gente fala em saúde, por conta da dificuldade de entender onde é o melhor lugar para fazer, eu não estou querendo dizer que tem um hospital que é muito melhor que o outro, eventualmente talvez um seja melhor para cirurgia de joelho, o outro deve ser melhor para cirurgia cardíaca, só que eu precisava saber qual deles é o melhor, qual deles tem os melhores indicadores para isso, qual é a melhor maternidade dentro da cidade onde eu estou. Na dificuldade de entender esses indicadores, as pessoas acabam se apegando a outros fatos, eu não conheço, não sei aonde é o melhor atendimento, onde está a melhor equipe, a equipe que mais faz o procedimento que eu preciso e quem mais faz, com certeza, tem um protocolo melhor e inclusive tem uma propensão a erro menor porque ele está muito acostumado com o procedimento, ao não saber isso eu vou me apegar ao quê? Eu me apego ao nome, eu me apego ao marketing e aí eu venho para onde que a gente caminhou no nosso setor, não só no Brasil, mas em todo o mundo, onde eu tenho, na verdade, unidades, por exemplo, que fizeram, não precisa ir muito longe, nove anos atrás, dez anos atrás, tinham capas de jornal sendo compradas por hospital para dizer que compraram o robô que faz a cirurgia, quer dizer, e aí eu começo a me apegar a outros fatos que eu não tenho indicadores, eu me pego, opa, peraí, esse hospital é muito tecnológico, ele já tem robô e aí eu começo a dar um crédito àquela unidade que, e aquela unidade precisou disso para ele também, ela precisa se destacar da outra, não estou aqui também denegrindo a imagem do próprio hospital ao comprar um robô, ele precisou se destacar e para se destacar ele fez um investimento em um determinado equipamento e o fez de uma baita marketing, então a concorrência entre esses hospitais e foi isso que esses pesquisadores perceberam, a concorrência entre essas unidades ao invés de no mercado comum a concorrência levar a uma redução de preço porque ao concorrer com o outro eu vou tentar melhorar o meu conjunto de valor e muitas vezes isso também leva uma concorrência de preço mais acirrada, no nosso caso não, no nosso caso a concorrência acirrada entre os players faz com que um busque se destacar mais do que o outro fazendo o que? Investindo em novos equipamentos em mais tecnologia e às vezes em áreas que ele não é o melhor às vezes eu estou numa unidade em que a minha cardiologia é a melhor da cidade eu deveria investir na minha cardiologia mas eu começo a investir em outras áreas para me destacar então a gente começa a levar o mercado de forma é um tipo também de falha de mercado é um problema de mercado a gente acaba que o ponto de equilíbrio dele acaba sendo aquém do ótimo a gente fica refém da concorrência nesse caso específico entendo também aí só para poder interessar a solução do problema eu acho que a gente passa por uma ampla um amplo conhecimento de todos a respeito de indicadores para saber quais são as melhores quais equipes são as melhores em determinados procedimentos quais são as melhores unidades quais são os melhores resultados clínicos de cada uma dessas unidades de cada uma dessas equipes índices de reinternação reinfecção eu não tenho dúvida de que com isso com base nessas informações não só as pessoas vão poder escolher melhor como as equipes vão poder se especializar porque ninguém em uma equipe de médicos vai querer ter indicadores ruins não é interesse deles e eles vão se percebendo onde eles são melhores eles vão se especializar naquilo e vão deixar de fazer aquilo em que por eventualmente estão com indicadores um pouco piores do que o outro então eu diria que ali para finalizar eu diria que nesse caso a transparência a informação não vai ajudar só o consumidor não mas vai ajudar a guiar a própria unidade de saúde o próprio profissional de saúde dentro daquilo que ele atua no dia a dia muito bem Marcos Paulo esse é um problema eu acho bastante sério quando precisamos de assistência à saúde especialmente para coisas um pouco mais complexas nós navegamos completamente no escuro com base na orelhada precisaríamos ter esses indicadores para fazermos as boas escolhas para nós decidirmos onde como com quem que procedimento fazer uma carência muito grande nessa área espero que com o tempo a gente consiga resolvê-la bem Carlos estamos chegando praticamente ao fim da nossa conversa mas eu ainda gostaria que a Ana Carolina comentasse um pouco as etapas de um ciclo de produto de um plano de saúde sobre a ótica técnica que é muito a sua especialidade da precificação da questão atuarial dinâmica do produto monitoramento e por aí vai Ana Carolina o que você ouviu a gente optou por trazer isso no artigo para um pouco mostrar que as coisas em saúde elas não são estáticas então a gente tem sempre que lembrar que os produtos eles estão muito eles vão vivenciar ciclos que tecnicamente são bem conhecidos mas e que isso como o nome está falando ele eventualmente tem que ser revisado então a gente não consegue hoje não só a gente Brasil mas o mundo a gente não consegue construir produtos imaginar produtos de longuíssimo prazo isso eu diria que beira o impossível não há não há recurso que vá dar conta de desenhar produtos que de fato vão ser de muitíssimo longo prazo então o que a gente fez foi tentar trazer um pouco dessa dinâmica que a gente de produtos que tipicamente a gente oferta no nosso setor então a gente tem um momento inicial clássico operador observa uma experiência de comportamento de sinistro reconhece identifica a relação ali entre o sinistro e os atributos da população idade sexo prevalências de doenças e tudo mais as características do plano e aí eu estou falando muito de rede aí ela trabalha isso e identifica o que impacta o sinistro e aí eu estou falando muito de frequência quantidade de consulta quantidade de exame e de preço dessas frequências e aí ela cria uma estrutura que olha o que a gente chama tecnicamente de fator de risco que é um instrumento de rating que ela vai construir então uma vez que ela mapeou isso ela vai calcular taxas que é a primeira etapa só que acontece o seguinte as taxas não necessariamente já são a tradução direta do prêmio então a tradução direta do prêmio ela vai depender um pouco do mutualismo que ela está prevendo numa carteira ou um pool regional de pessoas então ela vai olhar essa população prospectada para aquele produto trazer aquelas taxas e aí tem várias etapas aqui super técnicas ela vai também ponderar o quanto que ela está disposta quanto que ela está topando de sinistralidade esperada que é o apetite ao risco dela e ela ainda vai ter uma etapa bem complicada que ela precisa enquadrar tudo isso nas restrições regulatórias então a gente tem hoje restrições de razões prêmios razões máximas entre idades a gente tem grupos etários a gente não pode discriminar sexo a gente não pode subscrever enfim a gente tem ali várias questões que vão permear essa essa dinâmica e aí ela de fato aquilo vai a campo vamos chamar assim e aí ela vai começar a monitorar o que está acontecendo o que está de fato se desenvolvendo ela como uma boa gestora ela vai avaliar constantemente os desvios em relação à expectativa vai tentar identificar causas o que está acontecendo é na população é o prestador é um hospital estou com uma dinâmica aqui que eu não estou conseguindo ajustar estou com o rol está muito intenso em alguma questão entendeu então o que está acontecendo e aí esse monitoramento eventualmente ela tem que revisar então veja bem que esse ciclo vai se fechando né e por que que ele é muito muito importante porque ele é a partir desse resultado de monitoramento que a gente vai ter as dinâmicas de reajuste né então essa esse drama que a gente vive todo ano com os reajustes ele está muito linkado a esse ciclo do produto né essa vivência e essa detecção de causas e efeitos dentro do monitoramento é o que vai determinar os reajustes que a gente está praticando no mercado obrigado Carolina nada é perene né tudo muda o meu mais profundo agradecimento a vocês dois pela contribuição ao livro e por terem participado deste debate e você que nos ouviu nos acompanhou e que gostaria de ler capítulo da Ana Carolina Maia e Marcos Novaes e também o livro inteiro saiba que ele está disponível para download na íntegra de forma gratuita no site do IES www.iess.org.br baixa leia inclusive comente nós gostaríamos espero encontrar vocês nos próximos encontros muito obrigado até lá esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com o covid-19 ESCast o o o o o o o o Amém.